Vamos dar uma olhada então na carta de aquário Essa é uma carta temida, que todo mundo tem medo quando fala dele, que é Exu Na verdade é o Deus da comunicação É um dos poucos que a gente conhece um pouquinho ou acha que conhece É, e todo mundo marginaliza, como falar da carta do diabo no tarot tradicional Então aqui, essa é a carta que fala dos novos inícios, das novas conquistas É importante que o aquariano esteja atento e esteja em movimento Porque esta é uma carta que fala da necessidade de não ficar esperando De agir rápido, surgir um problema, busque a solução E ao mesmo tempo, é uma carta que fala para você buscar proteção divina e conexão com os seus guardiões Porque você pode ter resultados melhores ainda Tá bom Tá bom? Bom, gostei, então vamos parar com esse preconceito que não tem nada a ver Que a Exu está trazendo uma mensagem muito bacana Exato Música 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 Música